Como é que vai funcionar essa parceria? Bom, a princípio o Eduardo foi contatado primeiramente com a Cofaso, que seria, junto com a Cefasa, seria a parceria com o Guarani. Só que, por um motivo que a gente não sabe, a Cofaso acabou desistindo do negócio. E a gente hoje, à tarde, fechou a parceria com a Cefasa, que é um centro de formação de jogadores. E a parceria tem várias cláusulas, mas cada participante da parceria, no caso Guarani, terá seus compromissos e a Cefasa também. As partes vão trabalhar conjuntamente, tanto no lado profissional da coisa, do todo, como também na parte financeira. Mas qual é a principal responsabilidade do Guarani nessa parceria? A responsabilidade do Guarani nessa parceria é realmente com a parte financeira. Uma parte, né? E também com toda a estrutura física que a empresa deles não tinha, então procurou para a gente fazer essa parceria. E a empresa disponibiliza o quê? A empresa disponibiliza jogadores, inclusive, já para participar da primeira competição, que vai começar agora dia 12, já em Camacuã, contra o time do Distância Velha. E já tem jogadores, já tem jogadores formados, já que tem condições de participar das competições. Vai ter a presença de jogadores aqui da região? Sim, Eduardo. Na realidade, isso também é um dos principais casos que a gente está no contrato, é que jogadores daqui também participarão. Inclusive, a própria Cefasa tem interesse, né? Que ela conhece, já tem até alguns jogadores que eles já conhecem daqui e querem que esses meninos daqui também integrem o grupo para que a gente possa, quem sabe no futuro, até ter sucesso com alguns jogadores daqui também. E essa parceria foi fechada hoje e o pessoal já começou a treinar hoje mesmo? Isso. Na realidade, foi fechado agora na primeira hora da tarde, né? E eles hoje mesmo já providenciaram, o pessoal já estava aí, né? Eles providenciaram já de começar os treinamentos imediatamente. E eles foram fechados.